Ruas espreitas, trânsito muito lento, cenário que está se tornando cada vez mais comum em Taubaté. O viaduto da CTI já não comporta tantos veículos, principalmente nos horários de pico. E o motorista tende a se acostumar com o grande movimento em várias outras ruas. Avenida Doutor Pedro Costa, Chiquinha de Matos, Carneiro de Souza, sem contar os bairros mais desenvolvidos. É caótico, é um absurdo. A quantidade de automóveis, a demanda aumentou bastante. A motociclista, nós, está complicado mesmo. Nós estamos neste momento atravessando a região central de Taubaté e é possível perceber que mesmo com os semáforos abertos, você não consegue ultrapassar 20, 30 quilômetros por hora por conta do grande número de veículos e também devido às ruas muito espreitas. De 2008 para 2009, 24 mil novos carros passaram a circular em Taubaté, uma proporção de um veículo para cada dois taubatianos. Problemas de cidade grande em uma cidade do interior e que devem continuar, já que a estrutura da região central não comporta tanto movimento. O departamento de trânsito tem investido bastante em sinalização horizontal e vertical, dando essa tranquilidade de passar de uma região para outra sem que passe pelo centro da cidade e utilizar o meio de transporte público que tem bastante oferta em Taubaté também. Para este urbanista, o lado histórico de Taubaté não foi levado em consideração pelas últimas administrações, o que favoreceu um desenvolvimento inadequado ao trânsito. O transporte coletivo também é apontado como alternativa para minimizar o problema da cidade, mas, para ele, o setor ainda tem muito a melhorar. O transporte coletivo oferecido hoje é um caos. Você tem briga de vans, micro-ônibus, o ônibus que não é uma coisa confortável, ele é quente num clima tropical como o nosso, é necessário que o transporte dê o conforto necessário para o cidadão. Até porque tem uma coisa, Taubaté, quando foi construída no seu início, o veículo mais rápido era uma charrete ou carro de boi. E hoje a gente quer colocar essas SUV, picape, esses carros enormes, com grande velocidade, numa cidade que não foi pensada para isso.